Música Publicado em Paris, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o marco inicial de uma nova fase da evolução humana. O Espiritismo baseia-se na solidez deste livro, na credibilidade e sabedoria de suas fontes espirituais, na pureza de sua moral evangélica, nos meios de transmissão mediúnica e na coerência de suas revelações. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, portanto, não existe revelação. Obedecendo a uma sequência histórica, a primeira revelação divina teve sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em um só indivíduo. Aí está um caráter essencial de grande importância. A revelação espírita, ou terceira revelação, é coletiva no sentido de não ter sido dada como privilégio à pessoa alguma. Foi espalhada simultaneamente por sobre a Terra a milhões de seres humanos de todas as idades e condições. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.